E por que está fazendo tanto calor, hein? Será que o mês de fevereiro vai ser pior que janeiro? Quando a sensação térmica chegou aos 38 graus? As explicações são da meteorologista Zilurdes Lopes, da PAC, Agência Pernambucana de Águas e Clima. Aqui. Dezembro, janeiro e fevereiro, normalmente é mais quente, porque estamos no verão, tem muita radiação chegando à superfície, isso aquece o ar e, consequentemente, aumenta a temperatura. Um motivo é isso. O outro é porque janeiro, a gente está sob massa de ar seco, isso faz com que tenha pouca nuvem no céu e mais radiação chega à superfície e também aumenta a temperatura. A temperatura está atingindo quantos graus? Olha, em Recife, em média, está em torno de 33 graus, está em torno de 12 graus acima do que é esperado no mês de janeiro. Temos a sensação de calor. Às vezes, a temperatura está 33 graus, mas a gente tem uma umidade de 50%, 60%. Então, isso eleva mais ou menos 3 graus a mais, ou seja, a pessoa tem uma sensação de calor de 38 graus. Essa mensagem aí que está circulando nas redes sociais, que vai ter uma onda de calor em fevereiro, é fake news. As pessoas continuam se hidratando tudo, mas sem se assustar tanto, né? As pessoas se protejam com protetor solar, roupas leves, se hidratando, mas não é para ter esse pânico todo aí que está nas redes sociais.